Oi galera do YouTube, hoje eu vou mostrar pra vocês fabricante moda alfaiataria, tá? Já confiram o vídeo completo, deixem o like, se inscrevam no canal E olhem só essa opção de vestido, que coisa mais linda Já vem com cintinho, tem o zíper na parte de trás R$50,00 no atacado, tem variedade de cores também, tá? Temos também opções de conjuntinhos lindos Olhem só, esses aqui medem de R$80,00 Também tem variedade de cores pra vocês Olha esse aqui, gente Que perfeição, malha crepe Tá lindo também Olha esse aqui estampadinho Que perfeição, gente Também tem variedade de cores pra vocês Alfaiataria, gente, R$95,00 no atacado Tem uma super variedade de cores lindas aqui pra vocês E temos também, ó, no tweed R$130,00 no atacado Olha a variedade de cores, coisa mais linda Temos uma super variedade de calças Olha só essas aqui, pantalona, gente Coisa mais linda Tem diversos modelinhos e cores aqui pra vocês, tá? Temos também, ó, mais opções aqui em alfaiataria Olha esse modelinho, coisa mais linda Já acompanha o cintinho Tem bolso, tá? Tamanhos PMG Olha só a variedade, gente Com botões, forradinhos Tem assim também com cinto, forradinho Olha, diversas opções lindas aí pra vocês Aqui é modelinho novo aqui na loja Tá lançamento, tá saindo R$60,00 no atacado Temos também opções de shortinhos e saias Olha só a caiataria Tem courinho também Olha só esses aqui no linho Média de R$40,00, R$50,00 Depende do modelinho Coletinho R$35,00 no atacado Tem essa super variedade de cores e tamanhos, tá? Temos também shortinho por R$40,00 Olhem a variedade de cores E aí vocês podem montar o conjuntinho Lembrando, gente, que a loja vende varejo e atacado, tá? Varejo só pessoalmente aqui na loja É pra envio mínimo 15 pecinhas Ônibus, correios e transportadoras Então já faz o seu pedido Esse aqui é o cartãozinho da loja Fica aqui na rua Oriente Número 193 No Braz já segue aí no Instagram